Seja bem-vindo, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna e hoje nós vamos falar da diferença entre números primos e números compostos. É super simples, tá? Números primos são aqueles números naturais que possuem apenas dois divisores, sendo que um deles é o número 1 e o outro é ele mesmo, tá? Então, de exemplos aí, nós temos o número 2, que é o menor número primo que existe e o único número primo par. Nós temos o número 3, nós temos o número 5, 7, 29, né? Saltando mais 41 e assim por diante. Qual é a característica comum que esses números têm? É essa ideia de ter apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o número 5 só dá pra dividir por 1 e por 5, o número 7 só dá pra dividir por 7 e por 1, número 29 só dá pra dividir por 29 e por 1. Então, número primo é aquele número que só possui dois divisores naturais, o número 1 e ele mesmo, tá? Então, existem infinitos números primos, o menor que existe é o número 2, tem um começo, mas não tem um fim. O único número primo que é par, é o 2, tá? 2 é pra dividir por 1 e por 2. Já os números que não são primos, então, o nome deles vai ser números compostos, tá? Na verdade, não são todos, né? Que vão ser compostos, o número 1 não é nem primo, nem composto. Por quê? Os números compostos são o quê? São números que possuem mais de dois divisores. Então, vamos pegar em exemplo, o número 4, o número 6, o número 9, o número 15, o número 100 e assim por diante. Por que que eles são compostos? Como eu disse, eles possuem mais de dois divisores. Vamos pensar no número 100. O 100 dá pra dividir por 1 e por 100, como os primos, mas dá pra dividir por 20, dá pra dividir por 5, dá pra dividir por 10, dá pra dividir por 20, por 25, por 4, o que eu esqueci de falar. Olha a quantidade de divisores que tem o número 100. Conseguem? Conseguem perceber? Novamente, o número 6. O 6 dá pra dividir por 1, por 6, por 2, por 3. O número 4. O número 4 dá pra dividir por 1, por 2, por 4. Ou seja, todos os números que possuem mais de dois divisores são chamados números compostos. Por isso que o número 1, como eu tinha comentado agora, não é nem primo, nem composto. Por quê? Pra ser primo, tem que ter dois divisores. Pra ser composto, tem que ter mais de dois divisores. O número 1 só tem um divisor, que é um mesmo. Tá ok? Então é isso que eu queria com esse vídeo. Só esclarecer a diferença de números primos e números compostos. É super simples e eu tenho certeza que você entendeu. Um super beijo, deixe seu like e se inscreva no canal. E aí Obrigado.